Surgiróis de bravos maringueiros O Varzim é nosso, é da polva inteira Todo poveiro lhe dá o seu amor Varzim, Varzim, Varzim Em pleno doiro, na polva querida Varzim, Varzim, Varzim És a aleraça, orgulho e vida Varzim, Varzim, Varzim Na tua galardia, damos alegria E nos de glória, Varzim E nos de glória, Varzim Vamos abraçar, lutar para ganhar Vamos à vitória, Varzim Varzim, Varzim, Varzim Ovo exige a nossa gratidão Gritemos, pois, Varzim numa só voz Temos que dar-lhe vida e coração Está em campo o grupo de todos nós Vamos à vela, nesse mar sem fim O vento norte, toda vai depressa Leva ao mundo o nome Varzim Para que o mundo inteiro reconheça Varzim, Varzim, Varzim Em pleno doiro, na polva querida Varzim, Varzim, Varzim És a aleraça, orgulho e vida Varzim, Varzim, Varzim Com a tua galardia, damos alegria E nos de glória, Varzim E nos de glória, Varzim Vamos avançar, lutar para ganhar Vamos à vitória, Varzim Varzim, Varzim, Varzim E nos de glória, Varzim